Perfeito, senhor presidente, deputado Jorge Ato, senhores deputados, senhores funcionários da Assembleia Legislativa, senhores assessores, a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Senhor presidente, hoje já é a segunda vez que eu ocupo essa tribuna, tendo em vista que pela manhã, hoje nós tivemos o evento aqui, relativo ao dia do aviador, onde foi comemorado junto à Força Aérea Brasileira, o voo realizado por Alberto Santos Dumont em Paris, em 1906. E nós tivemos aqui a presença do major Brigadeiro do Ar, Lourenço, do também ministro do Tribunal Superior Militar, Flávio Bierrembach, entre outras autoridades. E nós aqui parabenizamos todos os homens e mulheres da Força Aérea Brasileira, que ao longo desses anos vem trabalhando pela integração de todo o território nacional, vem trabalhando salvando vidas, trabalhando em acidentes, catástrofes, e preservando o nosso espaço aéreo com tecnologia, com profissionalismo, e de uma maneira que eu estive visitando, inclusive, a semana retrasada, a base aérea de Campo Grande, em Mato Grosso, e também o Sindacta, em Brasília, nós pudemos verificar em loco o profissionalismo, o grau de vibração profissional, e o preparo técnico de homens e mulheres da Força Aérea Brasileira. Então, parabéns a toda a Força Aérea Brasileira por essa semana estarmos comemorando a Semana do Aviador. Eu também queria que hoje, senhor presidente, o Machado tenha mais uma foto para constar aí, constar mais um policial militar morto em território nacional. Dessa vez, nós tivemos um policial morto em Rondônia. Está no ponto, hein, Machado? Em Rondônia. É o policial militar Bianor Salles Koch Jr., de 25 anos, que foi assassinado em Porto Velho na madrugada de hoje, de segunda-feira para terça-feira. É mais um policial militar, estava de folga, acabou se envolvendo em problemas, e foi assassinado com vários tiros, segundo o consta aqui. Acabou sendo atingido com três tiros no peito. Ele caiu e o assassino ainda efetuou mais um tiro no pescoço. É um tiro claro de execução. Ele morreu no local e o criminoso ainda levou a arma do policial militar fugindo num veículo de cor escura. Ele era do segundo grupamento da polícia do distrito de Nova Mutum, no estado de Rondônia. Então, nossos sentimentos, a polícia militar de Rondônia, a família do policial militar Bianor Salles Koch Jr., de 25 anos. Mais um policial militar morto. Muitos aí, hoje esse cidadão, esse policial foi de folga, mas nós temos tido muitos policiais militares mortos em serviço, policiais militares mortos de folga. Nós tivemos, inclusive, ontem a morte de uma policial militar que já se encontrava aposentada numa catástrofe. Ela acabou atropelada lá na Igreja Universal, onde ela estava trabalhando após estar aposentada, e acabou sendo atropelada num acidente de trânsito. Então, são desgraças que acontecem, que a gente se lamenta muito aqui. Mas, quando nós vemos policiais militares sendo assassinados, nós lembramos a todos aqui. O crime organizado está aí, presente, atacando, matando policiais, matando autoridades, matando pai de família. O crime está a todo vapor. E aqui no Brasil, não se mudam as nossas leis. Nossas leis continuam hipócritas. Nossas leis continuam valorizando o criminoso. No Brasil, vale a pena ser criminoso. No Brasil, o crime compensa. Aqui, o criminoso. Nós temos exemplos típicos e claros. Mata pai e mãe, dormindo, dentro de casa, e 11 anos depois, já tem direito a sair em liberdade, já tem direito à progressão penal. Ou seja, no Brasil, o que não compensa é trabalhar e pagar imposto. Agora, ser criminoso compensa. Porque todo mundo fica com dó, todo mundo quer ajudar, e as leis favorecem. Então, nós precisamos mudar com urgência as nossas leis. Os cidadãos estão trancados dentro das suas casas. Os cidadãos que têm condições têm um carro blindado. Os cidadãos que têm condições andam com um segurança. Mas o trabalhador mesmo, aquele que mora na periferia, aquele que ganha salário mínimo, está à mercê do crime. Mora numa casa, muitas vezes mal construída, mas é obrigado a colocar tranca no portão, é obrigado a colocar grade nas suas janelas, é obrigado a colocar um alarme no carro. Se tem condições, é obrigado a pagar seguro. Porque nada hoje nosso mais pode ser mantido. Porque o crime no Brasil, infelizmente, devido às nossas leis, ele tem valor, sim. E nós estamos aqui, diariamente, combatendo todo o apoio ao crime. Nosso apoio é ao policial. Nosso apoio é ao cidadão de bem. Nós queremos uma sociedade mais justa, queremos uma sociedade onde o trabalhador seja valorizado e o bandido vá para a cadeia. Muito obrigado, senhor presidente.